Boa tarde, Lisângela, tudo bem? Boa tarde, Maurício, tudo bem? Tudo jóia, tranquilo por lá? Evento ontem, show de bola. Ontem, antes de ontem, né? Quarta e quinta-feira, noite cultural do nosso município. Foi um estouro. Parabéns a todos os organizadores. Parabéns aí à equipe fonte do Aprendiz, que sempre entregando um trabalho com excelência no nosso município, levando a cultura aí pra toda a galera aqui de querência. Parabéns, foi muito bacana. Parabéns pra todos vocês. Pra todos nós. Pra vocês nós. Parabéns pra todos nós, né? Elisângela tá aqui pra contar uma novidade especial pra cada um de vocês. Os microfones é seu Elisângela. Cine? Biblioteca. Biblioteca. O Espaço Cultural tá voltando, então, com o Cine Biblioteca. Agora, aos sábados, pra atender a pedidos das nossas crianças, que nosso cine acontecia nas sextas-feiras à tarde. E aí as crianças começaram a nos pedir pra que fossem um outro horário que eles pudessem todos participar, tanto a turma da manhã quanto a da tarde. Então, o Cine Biblioteca agora vem pra acontecer aos sábados. Então, amanhã à tarde teremos, a partir das 14h30, no Espaço Cultural, o Cine Biblioteca, com o filme Super Mario Bros. Olha, a primeira edição do Cine Biblioteca aconteceu no sábado à tarde, né? Porque antes era em sexta-feira à tarde, se eu não me engano, né? Era toda sexta-feira à tarde. E daí a galera que estudava durante a tarde não podia vir. E a demanda lá, o público é bem maior durante a tarde, né? Que estuda à tarde, né? Sim. Então, assim, agora pra todo mundo ter acesso ao Cine Biblioteca, o pessoal do Fonte do Aprendiz vai estar aí, né, ao sábado à tarde, trazendo o filme Mario Bros. Para quem não conhece Mario Bros, o pessoal dos anos 80, 70, 90, até uma altura ali, vai saber o que é, né? É um joguinho muito antigo que a Lisângela jogava quando ela tinha uns 38 anos, isso nas épocas dos anos 80, né, Lisângela? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E deixando bem claro também para a comunidade que não é só para quem estuda lá no Espaço Cultural, né? Só para os nossos alunos. O Cine Biblioteca é aberto para toda a comunidade, não só para as crianças, os pais podem tirar um tempo para levar seu filho lá, curtir junto com eles. Então, o nosso Cine Biblioteca é para a comunidade de querência, abrindo as portas para todos, né? Lembrando que a biblioteca, ela é uma biblioteca pública e não é só para quem faz parte do Espaço Cultural. Ela é para a nossa comunidade, então... Comunidade lá... Vamos estar com as portas abertas esperando todos. Com certeza. Você que daí é papai, está com vergonha de assistir o Mario, fala assim, ó, vou ter que levar meu filho lá e vou ficar, senão meu filho não consegue ficar, daí você já dá um migué, a gente assiste o Mario também. A partir das... 14h30. 14h30, Cine Biblioteca, pode ter certeza, pipoca, esses negócios. Pode levar. Pode levar. Pode levar pipoca, pode levar seu travesseiro, sua almofada. O nosso espaço, ele não tem, assim, uma estrutura para... de cadeiras, então, fica bem à vontade. É... nos tapetes, nos tatames, temos algumas cadeiras, o sofá, então as crianças ficam bem à vontade lá, elas deitam, assistam filme no chão. Ainda não tem. Ainda não. Vem novidade por aí, porque eu vou falar para você, a gente que trabalha lá no Fonte da Prinze, já olhamos o... O projeto. O projeto. Está vindo um espaço cultural aqui, olha, de nível nacional aqui para o nosso município, né, Elisa? Sim, e se Deus quiser, nesse espaço novo, nós vamos ter o nosso... nosso ofteatro, onde terá umas cadeiras legais, será um espaço bem amplo, bem legal, e ali a gente pretende continuar com o Cine Biblioteca, que ele já vem desde 2018, sempre foi um... uma vontade minha de ter o Cine Biblioteca, o projeto da biblioteca, passar o cinema, porque nem todo mundo tem a oportunidade de sair daqui para um cinema, né? É, com certeza. Então, a gente traz essa oportunidade para as crianças, é diferenciado, eles se reúnem, faz uma socialização muito legal lá, então, é muito gostoso o cinema, é um projeto que eu tenho orgulho de dizer que fui eu que encabecei. Notícias Interativa. Oferecimento. Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.